Música 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 statamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamamodamodamodamodamodamodamodasandodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamodamod Vem aqui, eu vou fazer o rio a ser Eu vou fazer o rio a ser, eu vou fazer o meu bebê Contigo eu quero com o meu rosto, dar carinho, desde que você vai gostar Eu vou passar o que eu, e se eu não for, eu vou fazer o meu amor Ai, eu vou fazer o meu bebê Eu vou te dar Ai, eu vou fazer o meu bebê Eu vou se dar de mamar É quando a metade do banco nasceu Eu vou fazer o meu bebê